3 mil inscritos! Obrigada a todos que me ajudou a chegar nesse 3 mil inscritos que venham muito mais E se você não me conhece, eu me chamo Nara Cícius Já vai se inscrevendo pra participar dessa família tão maravilhosa E está começando mais um vídeo no meu canal Minha gente, eu preciso tirar minha sobrancelha Vamos achar que é vocês como eu tiro Não tem nada de segredo não Olha como ela está grande Olha isso aqui minha gente Olha isso aqui Isso aqui não é sobrancelha de gente Então vamos dar um jeito nela Eu uso poucas coisas Eu uso isso aqui Eu desenho ela antes de eu tirar Porque eu tenho medo de errar Então eu desenho ela Deixa eu botar meu cabelinho aqui pra trás Vamos desenhar ela primeiro Se eu olhar pra cá Porque o espelho está aqui O espelho está aqui Então eu estou olhando pra cá Pra eu não fazer cagada Né meu povo? Porque aqui é a rainha das cagadas Aí eu vou desenhar ela Ela ainda está muito grande Muito grande mesmo E eu agora tenho que fazer com essa cor aqui Né? Por causa da cor do meu cabelo Ah é Porque preto eu acho que não vai combinar não Mas vamos ver Vamos ver Deixa eu botar essa aqui pra ver Tá combinando né? Que a cor do meu cabelo Vamos lá Eu preencho ela todinha Até onde eu quero E as partes que não estão preenchidas E esse truque aqui É pra quem não sabe tirar a sobrancelha Como eu Eu não sei muito Não sou muito fã Não sei tirar a sobrancelha não Mas como ela está muito grande E se eu não tirar Eu vou perder E se eu perder Já era Já era Não consigo tirar mais Já desenhei Até onde eu quero Pronto Eu quero aqui E esses que sobrou Tá vendo aqui Os que sobrou Eu vou tirar É assim que eu tiro minha sobrancelha Minha gente Aí eu vou Em cima eu vou tirar com isso aqui Pra quem não viu a resenha disso aqui Tem aqui no canal Tá bom? Foi a Shope que mandou Pra mim Em cima eu faço com isso Faço assim ó Tá vendo? Muito fácil Ela modela bastante O modelinho que você quiser Ela deixa a sua sobrancelha Agora vamos tirar esses Conhão Eu gosto de tirar com a pince Já outras pessoas Tira com a maquininha mesmo Mais embaixo eu gosto de tirar com a pince Porque essa maquininha Se ela passar Você não tem como voltar mais atrás Então bora lá E eu sinto dor Não sei vocês Mas eu sinto Eu sou muito manhosa Meu Deus Sempre tira de baixo De baixo pra cima Nunca tira em cima primeiro Você tira de baixo pra cima E vou subindo Ó Ó Já tá fazendo Das oenho Na minha sobrancelha Menina Ó a diferença Da cacarama dessa Pra essa Pronto minha gente Sobrancelha feita Em cinco minutos de vídeo Agora vamos desenhar essa daqui Desenhar ela É porque se eu não desenhar Eu não consigo tirar Porque essa minha sobrancelha Ela é toda doida Mas foi eu mesmo Que deixei ela doida Porque eu tirava Com presta barba Quando eu conheci meu esposo Eu tirava minha sobrancelha Com presta barba E ele E ele tirava Com a pinça E eu tinha medo Com a pinça Então ele Eu fui vendo ele fazer E aí fui Me acostumei Também aprendi Que eu também não sabia Tirar Aí aprendi com ele A tirar a sobrancelha Porque minha filha Eu não sabia tirar a sobrancelha Não Só que ele tirava A minha sobrancelha Era a minha amiga Mas já levou ela Né Ah meu Deus Ela fazia muita coisa Por mim Pronto Aí agora Vamos só Puxar Primeiro em cima Pronto Pronto Agora Os que ficou Bora puxar Eu não sei vocês Mas tem um lado Que sempre dói É esse Ai Maria Ai Ah Eu gosto Que sempre dói Ai A dois Tá bom Que sempre dói 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 Pronto, minha gente, agora Vou tirar aqui ela E vou ajeitar aqui Porque do que eu passei o dedo assim, ó Saiu Muito Aí agora eu faço uma esfumadinha aqui, ó Pra não ficar muito marcadinho Fumo bem esfumado Pra não ficar muito marcadinho, tá vendo? E pronto Já temos sobrancelhas perfeitas Pra quem não sabe, tira a sobrancelha, ó Você só Cobre ela e vai tirando os que ficou Amei Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Eu agradeço Agradeço muito pelos 3 mil, tá bom? Agradeço por estar me acompanhando É... Eu sinto muito... Muito afeto com vocês E um recadinho pra pessoa aí que tá me dando dislike Eu... Deslike Obrigada por esse dislike Agradeço muito Você tá me ajudando bastante com esse dislike, bebê Então, gente, tchau Um cheiro nos seus corações E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau E ainda vai ter o especial de 3 mil inscritos Vocês não vão perder, viu? Então, ativa o sininho, tá bom? Tchau, tchau, gente